e aí galera tudo bom com você diamante creche aqui na área sou eu descego em place e tudo dessa pra vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo aqui de a extrema galera pra vocês é a salt extrema e agradeço de montão por você fazer parte aqui galera nós iniciamos aqui é uma seta segura nossa mano destruído a ver se nós conseguimos chegar o alto vamos aí né a primeira game play né galera primeira game play aqui deixa eu rodar nossa mano nós bonito topado aqui que é isso mano que viagem boa que viagem é essa mano cuidado é muito bom jogabilidade bom parece que eu tô jogando no console né um 4 num ou no 3 vai dobra nossa é que eu posso acelerar a conquista desbloqueada aí eu cheguei asfalto extrema galera tá disponível tá aí galera é esse jogo aqui está disponível para vocês baixarem você vão aí no link da descrição tá certo no link tá embaixo você vai pra selecionado para o meu blog meu blog de download né o it games ponto blogs ponto com você vai ter lá link do jogo você vai ver na descrição do jogo você pode clicar lá galera vai aparecer uma propaganda e vai esperar até cinco segundos rapidinho no chão de passa quando a cinco segundos galera é você vai fechar a propaganda e você vai ser direcionado para o site aí você vai procurar galera se não tiver eu vou deixar já disponível a você vai procurar lá asfalto extreme baixar asfalto extreme baixando o asfalto extreme você vai ser direcionado pra a página se não me engano está disponível no site você vai baixar bem rápido você vai aguardar o seu asfalto extreme se direcionar veja só aí o meu replay que eu fiz né ele gravou meu replay aqui né parece um console galera sinceramente é parece o console né galera então eu ficando por aqui se você quiser que eu traga mais gameplay isso aqui sobre demore mais também jogando se esse jogo deixa aqui nos comentários se você já jogou esse jogo também comenta aqui embaixo se não jogou é também comenta se eu nunca joguei esse jogo não e se quer que eu traga mais jogos para ele com esse jogo que eu trago mais vídeo com esse jogo é só que eu deixei no comentário e dá like vamos deixar a meta dele lá galera 50 likes para esse vídeo é nós galera falou e tamo junto aí